Boa noite pessoal, aqui é André Mantuan e bem vindos ao Carros do Dia Hoje nós vamos de Canary SE, essa é uma das minhas cores favoritas aqui, branco Até depois eu vou continuar os Canary para você ver as diferenças entre os modelos Mas esse para mim é o melhor custo benefício O carro já vem bem completinho e num preço muito bom Então o S é de Sport, então ele já vem com rodão A frente o diretor esportivo vem com uma traseira, vem com aerofólio Escapamento duplo, saída de ar Deixa eu mostrar aqui para vocês Essa aí da dupla Esse carro tem motor 2.5, 200 HP, câmbio de 8 marchas É um carro gostoso de dirigir, já vem com pedal shift E num preço bem legal Esse carro já pode vir com algumas opções também Ele pode vir com um pacote de conveniência, que aí ele agrega Push-Bot Start Fobb Kiles, você não precisa de chave para abrir o carro É só encostar na maçaneta E também teto solar Esse daqui é a versão básica Agora a gente vai dar uma olhada por dentro do carro Ah, uma coisa antes de olhar por dentro do carro O que eu queria mostrar para vocês Eu falei na Highlander Aqui ó Nós temos a câmera E o radar que eu tinha comentado para vocês Se chama TSS Fica aqui atrás do símbolo da Toyota Então essa câmera, esse radar eles trabalham juntos E com isso você tem aquele sistema de pré-colisão Que o carro ajuda a frear sozinho Então ele vai diminuir a velocidade em uma situação iminente de batida O Endeparture Assistance Que vai te avisar e vai puxar gentilmente a direção de volta Quando você mudar de faixa sem dar seta O farol auto automático E o Cruise Control piloto automático dinâmico Então vamos dar uma olhada aqui por dentro do carro Eu vou ligar o carro aqui para vocês verem O painel Aqui o foco dele é bem esportivo Aqui vocês tem os paddle shifts Esse daqui sobe e marcha Esse daqui desce Toda a parte de controle de som E do computador de bordo E eu vou fechar a porta aqui para vocês verem também O computador de bordo Tem uma série de informações que vocês podem estar colocando E aqui toda a parte de Cruise Control Agora a gente vai mostrar aqui os sistemas de mídia para vocês Esse carro ele já vem standard com o Apple CarPlay Todos os carries Seja do modelo L ou XSE Todos vem com o Apple CarPlay Vou ligar o ar condicionado aqui para vocês verem também Outra coisa bem legal nesse carro É aqui o SOS button Então você tem um botão Qualquer problema que você tiver no carro Você abre aqui E clica nesse botão Automaticamente o sistema de satélite vai conectar alguém na Toyota E eles vão estar te ligando para ver qual é o problema do carro E te mandar o socorro correto Isso faz parte do Connect Service Que todos os carries também Junto com os Corollas As RAV4s Eles vem agora de série E aí você tem dois anos De Roadside Assistance Sem limite de quilometragem Bem como os dois anos de revisão gratuito A versão SE Já vem com banco parcial em couro Ok Está meio escuro aqui Eu peço desculpas para vocês Mas Eu acho que dá para ver um pouquinho Eu vou até descender a luz aqui Para ver se a gente consegue melhorar um pouco a imagem O espaço interno desse carro é muito interessante Ele Ele é largo Ele é comprido Então você tem bastante espaço Principalmente na parte de trás Que eu vou mostrar para vocês Outra coisa aqui Banco elétrico Deixa eu mostrar aqui atrás para vocês Como eu tinha comentado Eu não sou muito pequeno não E olha o espaço que você tem aqui atrás Ele atende três pessoas de uma forma bem confortável aqui atrás Outro ponto que é muito interessante nesse carro Que eu quero mostrar para vocês É o porta-malo Então deixa Ele abre aqui no painel Elétrico Vamos aqui no porta-malas Então tem um espaço aqui Gigantesco de porta-malas E agora eu vou fechar aqui para mostrar para vocês O sistema ótico do carro Luz branca Mostrando a traseira também para vocês aqui Aqui As vantanas dele As vantanas dele As vantanas dele E num preço muito bom Então aguarde sugestões Comentários Não esqueça de curtir nossa página Críticas também são muito bem-vindas E esse Era o carro do dia Canry SE Eu aguardo vocês na próxima Aqui é André Mantuan Tenha uma boa noite E até amanhã Tchau, tchau